Um assassinato que chocou os moradores de Mojiguassu segue sem solução há quatro meses. Um cuidador de idosos foi morto a tiros quando voltava da academia. Alguns vizinhos viram dois homens deixando o local do crime em um carro escuro em alta velocidade. A repórter Ana Paula Palazzi voltou ao local dos fatos e vai trazer agora pra você a cobertura completa desse caso. Um caso misterioso. A dor da perda do irmão é tão grande quanto a vontade de justiça. A dor é tão grande que é o tamanho da vontade que eu tenho de que a justiça aconteça. Juscelino da Costa Silva de 31 anos, que gostava de ser chamado de Tiago, foi morto a tiros quando voltava da academia. O crime aconteceu nesta rua do Jardim São Carlos em Mojiguassu e chocou a vizinhança. Tiago era marceneiro de profissão. Trabalhava como cuidador de idosos, mas sonhava mesmo em ser modelo. O paraense já tinha feito ensaios fotográficos e participado de programas de televisão. Na época, testemunhas viram dois homens deixando o local num carro preto. O mesmo veículo foi visto circulando pelo bairro de Azantes do homicídio. Um dos suspeitos que estava no carro foi identificado. Ele e Tiago tinham se envolvido numa briga durante uma parada gay em 2016. Tudo por causa de uma foto. No depoimento, Tiago contou que foi assediado pelo suspeito. E quando se negou a tirar uma foto com ele, foi chamado de lixo. Essa pessoa jogou um copo com cerveja nele, aí ele voltou, aí aconteceu a agressão das duas partes. E teve mais duas amigas do rapaz que assediou ele, que vieram para agredir ele também. Só que aí ele empurrou elas e se retirou. Depois disso, Tiago se queixou com o irmão. Estava sendo seguido na rua por um carro escuro e até mudou de endereço depois de receber uma ameaça. Mas não registrou nada na polícia. Uma dessas moças que estava na balada no dia que ele foi assediado, ela viu ele numa balada por acaso, por coincidência, sei lá. Ela foi até ele, apertou no bico do peito dele e falou para ele, o que é teu está guardado. Uma semana antes de ser morto, Tiago teve o perfil numa rede social invadido e criou outro. Após o crime, as duas contas foram misteriosamente excluídas. Para o irmão, não há dúvidas, Tiago foi vítima de um acerto de contas. Continua impune. A delegada tem os elementos necessários para prender as pessoas, todos os envolvidos, os culpados. Mas até agora não fez nada, entendeu? O caso está sendo apurado pela Delegacia de Investigações Gerais de Mojiguassu. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso segue em investigação. Por telefone, a delegada responsável pelo inquérito disse que não vai comentar nada sobre o caso. Isso porque nesta fase, qualquer informação poderia atrapalhar o trabalho da polícia. Para o irmão, essa espera é como uma tortura. É muito simples o que eu espero que aconteça. Justiça.